Então pessoal, Moraes põe partido de esquerda no inquérito das fake news. Fiquem aqui comigo que vocês vão entender tudo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa informação. Então em suas redes sociais, o partido PCO fez uma publicação em que chegou a defender a dissolução do STF e ainda criticou Moraes, chamando de skinhead de toga. O partido acusou o ministro de preparar um golpe nas eleições deste ano, fazendo alusão a uma fala do ministro em que diz que candidatos que divulgarem fake news terão registro cassado. Inclusive vou deixar esses dois vídeos fixados nos comentários. Então o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu incluir o partido de esquerda no inquérito das fake news, no qual o mesmo é o autor. O ministro já até determinou à Polícia Federal que intime o presidente da sigla, Rui Costa Pimenta, para depor sobre essa publicação. Moraes apontou que o que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas por meio dos perfis oficiais do próprio partido, divulgados em seu site na internet. Além disso, o ministro do STF ainda apontou que o partido da causa operária, além das publicações no Twitter, utiliza sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nos mais diversos canais, Instagram, Facebook, Telegram, Youtube e TikTok. Ampliando o alcance dos ataques ao Estado Democrático de Direito, de modo que atinjam o maior número possível de usuários nas redes sociais, que somadas, possuem quase 290 mil seguidores. Então, o partido da causa operária já se manifestou sobre essa ação do ministro. Por meio do seu site, o partido afirmou que Moraes já determinou o bloqueio dos perfis do partido nas redes sociais e conclui chamando o ministro do STF de ditador. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.